Com certeza E algumas pessoas não, só fazem o despacho, largam o despacho lá e vão embora Dentro da Umbanda, o senhor já explicou que na sua Umbanda não tem nenhum tipo de corte, nada do tipo Mas existem outras vertentes religiosas que existem esse tipo de corte E aí é aquela coisa, as pessoas às vezes moram numa esquina e amanhecem com uma cabeça de bode na porta Com um monte de coisa É, a gente chama atenção dessas pessoas porque o calor, aquele estraga, cheira ruim Você entendeu? E fica a mão para a religião A religião não é isso Isso daí são pessoas que têm má informações Que nem na esquina da casa dela, eles costumam deixar vários, vários entregas Entregas até com bicho mesmo E nesse calor, aquele fica lá De repente você passa na... Gente, pra quê? Cheira de medo A entidade, quando você faz uma entrega, ele tira o que ele tem que tirar Acabou, acabou E aí E aí Obrigado.